A youtuber Miss Jill Gamer, além de muito simpática nos vídeos dela, tem uma criatividade excelente para jogos, de construir. Porém, hoje houve um comentário ofensivo a ela. Quando eu acessei a internet, fiquei sabendo que ofenderam ela. O que eu posso dizer é o seguinte, criança ou adolescente que quer provar de homenzinho na internet e, portanto, usa a grosseria ou, segundo a possibilidade, pessoa invejosa que queria ser como a Ju e não consegue, então parte para a ofensa. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar não só a minha indignação, mas também para que a Ju saiba que eu não gostei nada de ter feito isso com ela. Excelente colega, tanto no YouTube como no jogo que nós jogamos juntos online e o seguinte, eu só tenho uma coisa a dizer. Ju, um cantor poesia agrada a todos, então a mesma coisa é você. Pode existir gente que não gosta do teu trabalho, mas o seguinte, isso não dá o direito de te ofender. Não dá o direito de te ofender. Infelizmente a internet veio a um faroeste onde ninguém respeita ninguém. E o seguinte, eu só quero que saiba que o seguinte, me doeu muito ver aquele seu post dizendo que você foi ofendido. E o seguinte, você tem em mim um fã, você tem em mim um fã, você tem em mim um admirador de verdade. E o seguinte, como você mesmo diz, eu sou um dos teus bacanulos. Eu não sei em que palavras usar nesse vídeo. Só quero te mostrar que é o seguinte, eu não gostei disso. Eu não gostei disso. E o seguinte, o seguinte, eu fiquei chateado de verdade. Eu não gostei disso.